No deserto, não havia referências já estabelecidas, e sim a abertura e a amplitude do céu e das estrelas do futuro. Quis a história que continuasse nos andarinhos, e não foram poucas as andanças. Conhecemos para nós, imperadores, reis e tantas, tantas, tantas cidades e culturas de leste a oeste nesse nosso mundo. Assim, a cada nova viagem, um novo começo. Terra nova, lua nova, costumes novos. E duas culturas que ainda não haviam encontrado, de repente, começaram a dançar juntas. E essa linda dança de culturas que celebramos hoje, os 80 anos da nossa área, remontam ao fornecimento da comunidade judaica brasileira e carioca no século XX. Quando essa tradição ancestral veio dançar aqui, nessa cidade maravilhosa, cheia de encantos.